Neste momento, senhor presidente, todos os presentes, salve aqui ao professor do novo colega, embaixador de Alenival, também representante, eu poderia hoje ele, classe, usar todos os meus dez minutos que temos na tribuna, para ainda assim, tratar, dialogar, me colocar, mas vejo que nada do que eu disser será visto em meus olhos, infelizmente, como falei com a presidenta do sindicato, o nome do meu colega Netinho, nós tivemos aí o caminho e a atenção dada a classe, através da mesa do diretor, eu fico triste de ver, eu vou aqui citar nome, porque não posso, não é ético, mas eu vejo hoje um grande percentual de professores esclarecidos, assim como eu, que sou professor, se permitir, com uma simples questão política, como foi isso, é o meu vereador, que vota esse direito político, mas visando apenas e olhando só o seu interesse próprio. Como eu disse, e vou repetir, vou aqui expulso, eu também sou professor, não sei o que resolver, se eu teria ou não direito, por conta do tempo que eu iniciei a minha vida na educação. Mas, independente disso, vou me manter firme do meu pensamento e ter uma consciência tranquila. Aquilo que for lei, estarei sempre do lado da lei, seja a favor dos professores ou a favor dos professores, dos alunos, da educação e do modo em geral. Por isso, eu vou voltar aqui, falar com a galera, que vocês sabem se eu for serviço como lembrou do plano de carreira, uma prova disso, é que esse plano de carreira passou por essa casa, e eu estava aqui presente, e eu voltei a favor, e até que eu não fosse professor, eu votaria também, porque é um direito cada dia mais, sempre valorizado, coloco agora e, inclusive, a professora. Então, eu tenho aqui a grande satisfação, o prazer e tive o privilégio de estar vereador na época dos programas governos e também da minha contribuição em prol da classe e da educação de modo geral. Mas eu gosto sempre, quando eu vou tudo, e vou agora, tudo que está fazendo essas ideias, o restante do tempo, tempo, para tratar de um tema, o qual, ontem, e em algumas outras oportunidades que tive, eu gosto sempre de estar colocando uma opinião que é minha, e tudo bem claro. Minha, do querido Asta, do Pessoas, do pai, do amigo, do professor, do cidadão do professor. Eu tenho uma pergunta que eu não vou fazer para uma pessoa, vou fazer para todos que me ouvem. Dinheiro, o que seria do mundo se não existisse dinheiro? Porque o dinheiro, ele é o motivador de tudo de ruim, mas ele também é o causador de muitas coisas boas. Eu lamento, e Deus é testemunha no meu lamento dos sentimentos aqui, que ele é causador das coisas boas, infelizmente, eu coloco assim, para poucos. Eu fico a todos que existem neste mundo e que já existiam. Porque esse dinheiro poderia ser distribuído, no meu pensar, de uma lei guardada. Talvez alguns viram. A árvore agora está com uma ideologia, está com uma colocação, uma imaginação longe deste mundo. Mas esse é um pensamento que eu disse meu. Se não precisássemos ganhar dinheiro para comprar o que comer, para comprar o que vestir, para termos um carro de luxo, um carro que nos desse condição de tempo, para termos um apartamento, uma casa, uma piscina, para termos um avião, o que seria melhor mesmo? Parabéns pela sua colocação. E assim também que eu penso. Não existiria assassinatos, não existiria uso de droga nem comércio. Ninguém queria fazer cigarros para vender, porque ninguém queria comprar. Que lucro teria construir, fabricar cigarros? Que lucro teria fabricar drogas? Que lucro ou com que pressão teria uma pessoa assaltar o pai de família, para tirar dele do seu salário mínimo? Ou até muito menos que isso, porque o drogado ele rouba para poder comprar droga. Ele rouba até 10 reais, 1 real. Quantos e quantos carros ouvimos na televisão? Então, na escola, quarta-feira, ontem, em uma conversa com os meus alunos, eu disse, turma, vocês adivinham o que eu teria de pedir a Deus se ele me desse o direito de um pedido que, no meu entendimento, na minha opinião, conservaria o mundo ou mudaria para melhor? E eles disseram não, não tinha. Eu disse, eu pediria a Deus que acabasse com o antigo. Porque aí, quem tivesse um saco de feijão, mas não tivesse um saco de arroz, se trocaria com os filhos de arroz e com os filhos de feijão, e as suas casas teriam feijão e arroz. Quem tivesse carne e o antigo tivesse ovos de galinha e pepira, se trocaria e as suas casas comeriam carne e ovos. Eu não sei se todos estão entendendo a minha mensagem, mas o mal do mundo é o direito. Porque aqui eu vi manifesto e respeito cada um com o direito, é seu direito de se manifestar a favor do ponto das suas condições, mas intenções que não são sinceras. Isso me deixa triste agora como professor. Porque, como eu disse, em conversa com meu colega Edinho, disse a Presidente de Ricardo, nós temos as melhores das intenções, mas somos massacrados pelo fato de dois fatos de uma produção política, onde temos que seguir a lei. Gente, vocês estão longe de imaginar o diferencial que é isso. Não são todos que vestem a cara de angios, que são angios, não. Fica a cargo de cada um querer, aceitar, entender. É o direito de cada um. Mas eu, vereador Alisson e professor, estou consciente. Votei em dois projetos a favor da educação. E prove-me o contrário. Porque votei a favor de cadeiras, de melhores espaços escolares, melhor qualidade na educação, melhor qualidade no próprio ensino, dos menores profissionais, votei na educação. E fortalei sempre a favor da educação. Então... Então eu quero aqui, nesse momento, dizer ao você que me ouve em suas casas, ao você pai, aluno, a ser mãe de aluno, o vereador Alisson, enquanto vereador Furtu, se manterá sempre com a consciência que você se tranquila, o seu papel, a sua função aqui desempenhada, votando a favor daquilo que é o melhor e daquilo que é o leito. Ouvi aqui os claros do presidente do Senado, ouvi também o posicionamento do vice-prefeito. Presidente do Senado. Agora, aqui eu pergunto, nenhum de nós aqui, para concluir, exceto as suas opiniões e intenções ruins, mas nenhum de nós aqui tem total certeza de que está certa a presidência indicado em que está certo o vice-prefeito com suas colocações. Não estou aqui dizendo que nenhum de nós os dois estão errados. Cada um colocou as suas opiniões e suas visões e seus esclarecimentos baseados em leis. Mas, ouvi o vereador dizer que está votando politicamente, e ele não está dizendo que está votando da classe, ele está votando ou se avistendo, claro que não for votou, com suas intenções políticas. Mas eu não vou mais entrar nesse verdade, nesse comissão. Pois eu finalizo aqui e agradeço a todos e a todos. !